Galera do Gueto.com Esse é o site, brother 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 Galera do Gueto.com 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 O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Que é de sofrimento, joga a mão, joga o sol Quem gostou mais barulho aí? Gente, ó, quero pedir desculpa pra geral sobre o atraso da Mano Lafura Vemos de um show aí em Maragujito Mas o importante é que a gente tá aqui pra fazer o seu pra vocês daquele jeito Pra sempre representar a favela Cuidado de verdade pelo carinho Para, pensa, me olha, pizarra Para, pensa, me olha, pizarra Vai, para, pensa, me olha, pizarra Vai, para, pensa, me olha, pizarra Mano, eu sou ele, meu pai Vai, para, pensa, me olha, pizarra Desce no Iguadão Pensa, pionha, sarra, vai, para Pensa, pionha, sarra, vai, para Pensa, pionha, sarra, para Pensa, pionha, sarra Todo joelho não para Senta metade desquebrada Senta no alvo e é tomada Senta no palme desquebrada Tira o pé do chão, sai do chão, sai do chão Desce no linguadão Desce no linguadão Desce no linguadão Cadê o salve da favela? Quem sabe quando é o senhor? Dona Maria, sua filha tá cagando 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 A gente guarda com o pai e tem o oito, e eu vacado com ela na cama A gente guarda com o pai e tem o oito, e eu vacado com ela na cama É carinho, é carinho, é carinho, é carinho, é carinho É o seguinte, o barulho é o seguinte É o seguinte Quem namorou, casou Tem um relacionamento Esse alumínio já se separou Bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima aí Eu vou contar de um até três Quem não quer saber de porra em casamento Vai gritar bem alto Separei porra No três Um, dois Um, dois, três e Aparei porra Sobe o chão, Farrê Cadê o sal da Cascaneira? Então sai lá E esse barulho é o 48 Tá voando lá na cama Um barulho é o 48 A cascaneira está aí Cadê o sal da cascaneira? Cadê o sal da cascaneira? Iolanda, Coruíma Parque São Cristóvão Quem vai pro Salvador Fest com a hora fúria aí Manda a mão pra cima Eu quero ver o bônus de São Cristóvão Lá no Salvador Fest comigo Pela fúria no ar Pela fúria no ar Num 3 todo mundo separei porra 1, 2 1, 2, 3 e 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu quero três novinhas pra beber pedaço aqui Tem que saber dançar esse meu escado 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Joga, Joga Olha no reloginho, vai conversar com o bate Nova da Natura, no mundo de tic tac Olha no reloginho, vai conversar com o bate Nova da Natura, no mundo de tic tac Aprendido o paredão, é a bola, vai vai Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Weg, 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 Weg , Weg, Weg, Weg , Franc, bacala-reola Finozina, vamo, vamo Agora eu tô lendo دimão Eu não peço todo mais Não faço nada mundo atrás Seu dú 나중에 Agora eu tô lendo É a beleza do paredão É a beleza do paredão Vai, moleque! Tique, 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 tique tique Tique, tique, tique tique Tique, tique, tique E aí E aí E aí E aí É de circo Traga o negócio aí, vai Vai A cabeça debaixo das pernas É de circo É dole, ó Toma, toma, toma Eita Toma, toma, toma Faz barulho pra ela Bate mão pra ela Arrasou Gente, obrigado pelo carinho Eu vou me sair